Bom dia aos nossos amigos aí que nos acompanham aqui na TV Independência, pessoal que nos segue no Instagram, Facebook, temos nosso canal no Youtube, pessoal que nos segue, Twitter e TikTok. Primeiramente, bom dia a todos, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023, o carnaval se aproximando e a gente queria aqui repassar uma informação triste, que foi esse acidente de natureza grave ocorrido ontem em Crateus, estrada que dá acesso a queimadas, na localidade de Santa Luz, que vitimou o Ricardo, que é aqui de Independência, o jovem Ricardo de apenas 18 anos de idade, Ricardo que é filho do Suquita, muito conhecido aqui de Independência e da Solange, da Ana Solange, acho que a gente leva aqui os nossos pesos e condolências, ele vinha de Buriti no Piauí e na estrada que liga Crateus a queimadas, próximo a Santa Luz, fica próximo também de uma passagem molhada no local, veio a perder o controle do caminhão-pipa, o caminhão-pipa acabou tombando e o Ricardo, inclusive foi resgatado com vida, né, do acidente e foi conduzido na equipe do SAMU ao hospital São Lucas e na continuidade do atendimento no hospital São Lucas acabou vindo a ter paradas cardíacas, né, e acabou falecendo foi um acidente feio, né, pra quem viu aí as imagens no nosso canal, e a gente lamenta, né, a perda de uma jovem vida, né, um garoto, um trabalhador, apesar de novo, e acabou perdendo a vida nesse acidente com esse caminhão-pipa. as informações que a gente tem, que ele foi resgatado com vida do local, foi levado, né, ao hospital São Lucas, mas pela gravidade dos ferimentos, né, ele acabou tendo paradas cardíacas no local, o hospital São Lucas, quando estava recebendo o atendimento, acabou vindo a óbito. A gente lamenta muito, isso aí, né, era um jovem, trabalhador, e a gente leva aqui os nossos pêsames da família do Seu Suquita e da dona Solange, que moram no bairro da Coab, né. Outra informação que a gente vai repassar pra vocês é com relação ao decreto municipal de ontem, né, governo municipal de dependência, a questão do ponto facultativo aí, na segunda de carnaval e na quarta, né, quarta-feira de cinza, ponto facultativo, e já tem o feriado na terça, né, o decreto se encontra aí na nossa página do Facebook e Instagram. E o carnaval aí se aproximando, já a partir de amanhã, a gente, ao pessoal que vai viajar, é dar uma olhada na documentação do carro, do carro do veículo, na questão da manutenção, e só que vai curtir aqui nas cidades vizinhas, ou aqui mesmo na cidade de independência, né, porque sempre tem aquele movimento, não é um carnaval oficial, mas o pessoal sempre se movimenta nos bares aqui, nos locais aí de encontros, né, e a questão do exagero na bebida é a questão da direção, né, muita atenção, e aquela velha frase, né, se for bebê não dirija. Então, pessoal, a gente deseja uma sexta-feira de paz pra vocês e produtiva, hein, então, então, todos um bom dia, e aí podemos retornar a qualquer momento com mais informações e notícias aqui de independência e região.